Glória a Deus, louvado e engrandecido, bendito é o teu nome, Senhor. Queridos irmãos e amadas irmãs, e milhões e milhões de ouvintes, recebo mais uma vez a doce paz de nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Irmanos e odiantes de todos os países da Terra, Deus o bendiga e na dulce paz do meu querido e amable Jesus Cristo. Oh, maravilha! Dá glória a Deus, irmãos queridos, dá glória a Deus, irmãs amadas, peça agora tudo o que você necessita em nome de Jesus Cristo. Grande Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por este momento tão sagrado. Para mim, Senhor, para teu povo, que unimos a nossa fé, unimos a nossa humilde oração a Deus, para agradecer a ti pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação das nossas almas. Oh, Deus, por ter nos ensinado a se humilhar cada dia mais, reconhecendo que somos ainda miserável pecador. Senhor, oh, Senhor da glória, continua a tirar a soberba do meu coração, a vanglória da minha vida, Senhor. Ajuda-me, Senhor Jesus, a aprender de ti, que o Senhor diz, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde é de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Oh, meu Deus, que grande alegria! Oh, Deus, nós não se contemos diante de ti agora, Senhor, sentindo a tua presença em nossos corações, em nossas vidas, oh, Pai, para esta oração. É, oh, Deus, tão gloriosa, tão maravilhosa, com a fé do teu povo, ela se torna, Senhor, uma oração poderosa. Oh, Deus, através da fé gigante, da fé inabalável, da fé confiança, oh, Deus, o mundo se abala agora, com os sinais, com os milagres, com as maravilhas de Deus. Oh, meu Deus, meu Pai, contempla agora, nossos queridos irmãos, nossas amadas irmãs, que estão orando com nós, oh, Deus, lá em outros países da terra, oh, Deus meu, contesta agora, a nossa humilde oração, bendita os irmãos, oh, Deus lá, do Peru, oh, Deus do Equador, da Colômbia, da Venezuela, bendita o povo, Senhor, lá da Bolívia, oh, Deus poderoso, aqui também, da pátria brasileira, também do Paraguai, do Uruguai, oh, Deus poderoso, da República Argentina, também do país do Chile, oh, Deus poderoso, bendita a Ciclésia, oh, Deus, esse amor, que estão orando com nós, outra hora, na mesma larga distância, oh, Deus poderoso, lá, oh, Deus na República Dominicana, oh, Deus no Haiti, oh, Deus poderoso, também, Padre Santo, lá nas ilhas do Caribe, oh, Deus, estão orando com nós, oh, Deus, o povo da Igreja, Deus, esse amor, ora todos os dias, e ajuna também, com nós, porque o Senhor é bom, oh, Deus bendita, oh, irmãs, irmãs, oh, Deus lá de Costa Rica, de Anduras, de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador, do México, dos Estados Unidos, também, oh, Deus poderoso, lá do país de Canadá, oh, Deus poderoso, bendita a Ciclésia, Deus, amor, Senhor, são irmãs, de nós, que, oh, Deus de todo indio, que hablam, língua do seu próprio país, são nossos irmãs estrangeiros, em la carne, mas no espírito, somos irmãs, oh, Deus poderoso cristianos, em Cristo Jesus, nosso Salvador, oh, Deus meu, ele segue a mesma doutrina, que nós, os brasileiros, seguimos aqui, na Santa Igreja, Pentecostal, Deus, esse amor, ele segue também, da mesma doutrina, Padre Santo, lá em outros países, e continentes de la terra, oh, Deus usa teus siervos, que estão em outros países do mundo, usa poderosamente, Senhor, com a história do Espírito Santo, para ganhar as multitudes, em multitudes, para o Senhor de la glória, bendita a Ciclésia, oh, Deus usa esse amor, o Padre poderoso, oh, Deus usa a Ciclésia, oh, Deus usa esse amor, dos Aires, oh, Deus do Congo, enfim, oh, Deus de toda a África, bendita a Ciclésia, oh, Deus usa esse amor, oh, Deus poderoso da Angola, oh, Deus poderoso, lá da China, oh, Deus poderoso, igreja, oh, Deus usa esse amor, oh, Padre santo, lá, oh, Deus e del Pal, oh, Deus usa o Deus poderoso, e na Palia, oh, Deus, bendita a Ciclésia, oh, Deus usa esse amor, também, oh, Deus na Índia, oh, Orianda, la Baia, tem misericórdia, daquele povo, oh, Deus, que crê em macaco, como se fosse o Deus dele, crê o Pai no elefante, crê em cobra, crê o Deus, em uma estátua, crê no Buda, outros crê, meu Deus, em uma estátua, oh, Deus feito pela mão dos homens, eles não sabem, que existe, oh, Deus, Criador, do céu e da terra, eles não descobriram este mistério, que nós descobrimos, oh, Pai, que existe um Deus, todo poderoso, um Deus santo, um Deus verdadeiro, que abala o mundo, com a sua presença, com a sua graça divina, oh, meu Deus e meu Pai, quanta gente ainda, não descobriram também, que Jesus é o único, Salvador da sua alma, que não é Pedro, que não é João, que não é Maria, que não é Bartolomeu, que não é outro apóstolo, não é outro discípulo, mas o Salvador, é Jesus Cristo, e nós descobrimos, Senhor, que o Senhor é, o nosso advogado, o nosso abogado, Senhor, para devogar, nossas causas, é impossível, oh, rica, lasteria, talabai, oh, meu Deus, eu não sei orar, estou grandemente emocionado, estou tumultuando, as palavras, Senhor, oh, Deus poderoso, oh, rica, talabai, é que o povo, que está orando por mim, e de uma hora só, de um momento só, porção desdoble, desce sobre minha cabeça, sobre o meu corpo, sobre o meu coração, sobre o meu organismo, Senhor, e eu sinto a emoção, do teu poder, da tua graça, da tua virtude, sobrenatural, Senhor, oh, Deus meu, oh, Deus meu, faz uma obra poderosa, Espírito Santo, confirma agora, esta humilde oração, intercedendo por nós, com gemidas desplemíveis, perante o Padre Divino, Deus poderoso, bendiz os meus filhos, bendiz minhas filhas, bendiz toda a minha esposa, e toda a minha família, Senhor, bendiz toda a gente, e toda a sua família, oh, Padre, que ora conosco agora, oh, Deus meu, oh, Deus meu, soltei a bendição, que eu necessito do Senhor, soltei a bendição, que minha família, necessita de ti, oh, soltei a bendição, Padre, que os nossos irmãos, irmãs, e o gente, necessitam de ti, soltei a grande bendição, que toda a família, dos meus irmãos, das minhas irmãs, necessitam de ti, eu não sei expressar, todas as coisas, que os meus irmãos, minhas irmãs, necessitam, e a sua família, necessita de ti, você sabe, você sabe, meu Deus, descrita em tua palavra, que antes de nós pedir, Senhor, você já sabe, de tudo, que nós necessitamos, de ti, oh, Deus, oh, Senhor, graças, pela força da oração, pela força da humilhação, em tua presença, graças, Senhor, também, pelos nossos, te consagrindo, Senhor, oh, RICANDALABAIA, 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 graças, Senhor, pelas grandes bendições, pelas grandes vitórias, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, RICANDALABAIA, Glória a Deus, Glória a Deus, grande Deus e Pai, continuamos agradecendo ao Senhor, RICANDALABAIA, pelas muitas bendiciones, pela graça recebida, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, Senhor, oh, Deus poderoso, que todos os nossos irmãos, nossas irmãs, possam sentir a mesma graça, que eu estou sentindo agora, este mesmo poder, que eu estou sentindo, Padre, oh, Deus poderoso, eu já sinto agora, que estou em um pedacinho dos cielos, ajuda os irmãos, as irmãs, sentindo o mesmo, Senhor, com Tua presença, com Tua poder sanador, Tu sabes, Senhor, quanto eu amo, meus queridos irmãos, em la fé, Senhor, Tu sabes quanto eu amo, minhas irmãs, em la fé, em Cristo, Jesus, ajuda, da Senhor, meus irmãos, receber, o mesmo, que eu estou recebendo, agora mesmo, Senhor, das Tuas manos, poderosa, oh, Deus meu, contesta a hora, ao tantos adjunto do Teu pueblo, a santa oração, usa a minha família também, com o Teu poder, usa o Teu servo, meu filho, Daniel, Senhor, oh, Deus poderoso, dai mais força a Ele, mais graças, Senhor, para cada dia mais, fazendo-la renúncia, oh, Deus, de toda a maldade, de todas as coisas, que não agradam ao Senhor, santifica Suu corpo, cada dia mais, santifica Sua alma, Seu espírito, para a grande obra, Senhor, oh, Deus levanta Teu servo, meu filho, com mais poder, usa meus filhos, na Tua obra, Senhor, libera o Deus, de toda tentação, libera de todas as malas obras, oh, Deus, para que vivam, em puro coração, porque o cidadão do Cielo, está limpo de mião, limpo das manos, e puro de coração, é Likambalai, oh, Deus, limpa minhas manos, oh, Deus, faz-me puro de coração, limpo de mão, e puro de coração, porque deles é, o reino do Cielo, oh, Deus, perdona, minhas falhas, eu não sei nem como orar, eu não sei como pedir, oh, Deus, poderoso, oh, Deus, Padre Santo, estou sentindo a hora, como já arrebatado, pela Tua presença, Senhor, pela Tua graça, oh, Deus, prossegue, a dar vitória, oh, Deus, contra os inimigos da Tua igreja, meu Pai, peleja pela Tua igreja, peleja por nós outros, confunde os inimigos, é, da Tua igreja, Senhor, confunde Teus inimigos, agora, com a oração do Teu povo, com a lágrima do Teu povo, muita gente derramando lágrimas, Senhor, oh, Deus, poderoso, oh, Senhor, que ouviu a oração do rei Ezequia, e viu as Suas lágrimas também, Senhor, está ouvindo a oração, de toda amável audiência, oh, Deus, poderoso, escutando as Suas orações, e vendo também, as lágrimas, deste irmão, deste hermana, que sente tocado, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua virtude, Senhor da glória, oh, que Deus tremendo, oh, que Deus que está operando agora, na vida dos milhões, e milhões de irmãos, milhões, e milhões de irmãs também, estão sendo sanados agora, estão sendo curados, estão tendo os problemas resueltos, estão tendo a bendição da saúde, oh, Deus, a bendição do milagro, oh, Deus do impossível, graças, 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 pelos milhões e milhões, que estão sendo tocado, agora, fortemente, com Tua presença, com Tua poder, com Tua graça, principalmente, os novos crecientes, estão sentindo, o Padre, ao toque do Espírito Santo, como nunca haviam sentido, até o presente estante, oh, que lindo, Senhor, prepara, Teu povo, que novos convertidos, para o grande bautismo, já marcado, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, faz a Tua obra, Senhor, faz a Tua obra, faz, Senhor, orianda, nós estamos em Tuas manos, nós temos entregue a Ti, de corpo, alma e espírito, oh, Deus, grande a santificação, que o Senhor nos dá, na hora que estamos orando, oh, Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, pela santificação, que está derramando agora, na mente, nos corações, no corpo, na alma, e no espírito, de todos nossos queridos irmãos, de todas nossas queridas irmãs, principalmente, que congregam conosco, na Santa Ciclésia, Pentecostal, Deus é sabor, em volta de todas, na terra, prepara, Senhor, teu povo, para a vida do Senhor, para arrebatar, para arrebatar este pueblo, muito especial, muito especial, este povo, muito zeloso, de la sã doutrina do Senhor, e de buenas obras, o Deus poderoso, 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 ministério, orar, orar, sem cessar, como jamais visto, em todos os tempos, o Senhor vai usar o ministério, do Santo Adiudo, o Deus, o ministério, de humilhação, a ti, o Deus, orianda, la baia, tira toda a soberba, da nossa carne, Senhor, o orgulho, a vanglória, tira de nossa carne, la vanidade, a vaidade, Senhor, orianda, para nós sermos simples, como o nosso Jesus, porque a tua palavra, nos diz Senhor, para não se apartar, de nós outros, a simplicidade, que há, em Jesus Cristo, oh Deus, oh Deus, que abala o mundo, oh Deus, quantas obras gloriosas, o Senhor tem feito, em nossa vida, quantas coisas lindas, meu Pai, quantos problemas, e solúveis, o Senhor tem resolvido, para a minha fraca, pessoa, Senhor, quantos problemas, e solúveis, o Senhor tem resolvido, para a minha querida, família, Senhor, quantos problemas, e solúveis, o Senhor tem resolvido, para a tua santa igreja, pentecostal, Deus e amor, oh Deus poderoso, confirma, meu Pai, as tuas promessas, mesmas, benção, livramento e vitória, ante o povo, que tem dado a mim, dado a minha família, dado a tua igreja, dado o ministério general, de toda a igreja, Deus e amor, espalhado em toda a terra, oh Deus conserva, esta união íntima, de toda a igreja, Deus e amor, aqui com a sede mundial, com o nosso outro Padre, tu sabe do nosso amor, que tem a toda amável audiência, bendiz, oh Deus, este amor fraternal, este amor puro, Senhor, que sai do profundo, do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, pela masturiana, da Lavaia, confirma ao Pai, esta grande obra, que o Senhor é o maior interessado, em realizar, Senhor, porque o Senhor é o maior, Glória, glória a Deus, guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio, guarda o Teu povo, Senhor, pois Teu povo em Ti confia, Senhor, ó Pai poderoso, uns faz menções, é de carros, outros de cavalos, outros de cavaleiros, mas nós faremos menção do Deus Jeová, do Deus Todo-Poderoso, que tem tomado a nossa frente, todos os momentos da nossa vida, meu Deus e meu Pai, contempla ora, Senhor, em todos os continentes da terra, irmãos e irmãs, com a fé pura, com a fé pura em Deus, clamando ora, com muito gosto, com muita sinceridade, prossegue a falar, ó Deus, com nossos milhões e milhões de odiantes, que agora, abra mesmo a Su coração, ó ricândala basurianda, faz a obra, Senhor, que nós não sabemos fazer, venha administrar as minhas palavras, venha administrar, ó Deus, ó Senhor, a minha mente, vem, Senhor, administrar a minha vida, Senhor, está em Tuas mãos, para o Senhor administrar, administrar toda a minha querida família, meus familiares também, administrar, Senhor, por amor do Teu nome, administrar, Senhor, a vida de todos os irmãos, de todas as irmãs, que congregam com nós, e nas santas igrejas, Deus Deus, amor, de toda a Tivolta, de toda a Terra, administrar a Sua família querida, administrar, administrar, Senhor, administrar, Senhor, por amor de Tu nome, por amor de Tu palavra, ó Deus Todo-Poderoso, usa-nos com os donos, do Espírito Santo, me usa, Senhor, durante as campanhas todas, as concentrações todas, ó Deus com os donos do Espírito Santo, ó Deus Poderoso, eu nada tenho em mim mesmo, para apresentar o Teu povo, Senhor, nada faço de mim mesmo, porque nada tenho em mim mesmo, mas ó Senhor que tem tudo, para apresentar ao Teu povo, os donos do Espírito Santo, desde o mais simples, até o mais elevado dom, do Espírito Santo, manifesta, Senhor, não porque merecemos, mas pela nossa necessidade, ó Deus, de recebermos as Tuas promessas, ó meu Deus e meu Pai, que lindo, que lindo, Senhor, ajuda-nos a crer, com uma fé mais viva, ó Senhor, ó Senhor, com uma fé mais pura, reaviva a Tua igreja, ó Pai, reaviva o Teu povo querido, que é para que sejam cheios, cheios do Espírito Santo, ó Senhor, ó Deus Poderoso, nós não sabemos orar, mas graças a Deus, graças a Deus, que o Espírito Santo de Deus, que está intercedendo por nós agora, ó meu Pai, quanta gente sofrendo, meu Pai, sem esperança, quanta gente sofrendo, sem ter salvação, meu Pai, ó Deus Poderoso, só Tu podes continuar a falar os corações, no decorrer desta oração, tocando nas vidas, ó Pai, por amor do Teu nome, por amor da Tua Palavra, Senhor, faz a Tua obra, Senhor. Vem nos ajudar, Senhor, nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, para vivermos em novidade de vida, ajuda-nos, Pai, pensar nas coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado, à direita do Pai, e não nas coisas da terra, que são perecíveis, porque as coisas invisíveis são eternas, mas as coisas visíveis são passageiras, ó meu Deus do Céu. Ajuda-nos, ó Pai, a meditar nas coisas lá do Céu, que são eternas, as coisas invisíveis, como a salvação, como o Teu reino, como a Tua glória, Senhor, que são eternos, Senhor. Ó Senhor, faz a Tua obra agora, por amor do Teu nome e da Tua Palavra, Senhor, derrama mais do Teu Espírito Santo, sobre a amável audiência, que está orando conosco outra hora, na mesma larga distância, estão querendo, Deus, que o Senhor realize a obra agora. A hora mesmo, Senhor, Tu tem poder de curar o canceroso, de curar o eidético, curar o leproso, curar o tuberculoso, curar o Senhor, com aquele que sofre o urso no estômago, que sofre o Deus, no corpo, nos membros, no organismo, que estão paralíticos, em nome de Jesus Cristo, paralítico, levanta, levanta de las cias de rueda, camina ora, por ordem do dom de nosso Deus, pelo dom do Espírito Santo, levanta e camina, aí mesmo dentro do Tular, aí mesmo dentro da Tua casa, levanta desta cadeira de roda, as Tuas pernas, foi feita para ter força, para carregar o Teu corpo, para você andar, creia, creia com o Deus Poderoso, que diz, na verdade, na verdade te digo, que aquele que crê em mim, fará a obra que eu hago, fará maiores do que esta, porque Deus vou para mi Padre, e tudo que pedirdes, em mi nome ao Padre, e eu oarei, para que o Padre, seja glorificado no Hijo, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, glória a Deus Todo-Poderoso, oricanda la basurianda la hai, nepa la bastez, oricanda la bastu, não temas, nepa la basurianda la bai, eu estou contigo, na basurianda la baia, eu quero fazer uma grande obra, tica la basurianda, mas é neste ministério, que eu tenho a grande obra, para fazer, por Teu intermédio, não duvides, busca-me, que eu tenho os dons celestial, para dar àqueles, que me buscarem, de todo o coração, clama-me, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, estas bendições, são, muito grandes, namastu, calamasterianda la baia, tu tem duvidado, tu tem dudado, da minha palavra, eu falo como quero, eu uso a quem eu quero, namastu, calamasterianda la baia, a prova é que eu uso o meu servo, você que está duvidando, vai ficar em uma cama, de um leito de dor, porque eu não sou homem, mas eu sou o Senhor, que morri por Ti, na cruz do Calvário, eu venci a morte, de um leito de inferno, eu venci o mundo, eu venci o pecado, e estou vivo, para falar, com o meu servo, e através do meu servo, e você, que não crê que eu falei com o meu servo, sobre a campanha, da minha vinda, olha bem, se você não se humilhar, não buscar a mim, você vai perecer, e não vai subir comigo, eu digo, guarda a minha palavra, pode escrever, pode escrever minha palavra, se você não se humilhar para mim, eu tenho hablado com o meu servo, que todos aqueles, que congregar, na minha santa igreja, pentecostal, Deus e amor, eu os abençoarei, em tudo, porque eu tenho promessas, com esta minha igreja, de ser uma bendição, toma a surianda, a abasteca, a abai, a todos os povos, nacionas, tribos de língua, que congregar, na minha santa igreja, pentecostal, Deus e amor, oricanda, a abai, oricanda, a abasteca, a abasteca, a abasteca, a abasteca, a abasteca, arrepende-te agora, do que falaste, do meu servo, você está enfermo, porque abaste mal, do meu servo, você está cheio de problema, você não se arrepende, você não pede perdão, o meu servo, nem a mim, pensa que eu estou falando, é porque, eu quero te oprimir, não, não, eu quero te ajudar, eu reprendo, e castigo a todos, quanto eu amo, seja, pois, zeloso, e arrepende do que falaste, pede perdão, e eu estou pronto, te ajudar, e eu vejo a tua situação, desde quando você, se levantou, contra a minha igreja, contra meu servo, contra os meus escolhidos, que habitam, na minha igreja, tapa, la basura, e anda lá vai, não duvides, creia, eu te mostrei um sinal, para você saber, que eu estou falando contigo, eu sou Deus, de Abraão, de Isaac, e de Jacó, eu sou Deus, verdadeiro, que sempre falo, e cumpro a minha palavra, orica la massurianda la baia, você não sabe, que operando eu, quem impedirá, e a palavra, que sai da minha boca, não tornará para mim vazia, arrepende-te agora, dos teus pecados, abandona o mundanismo, abandona o pecado, abandona as maldades, do teu coração, abandona a malícia, e eu serei contigo, porque eu conheço, o teu coração, eu conheço, o teu assentar, o teu a levantar, não adianta, querer fugir, você foge, da presença, do meu servo, mas não foge, da minha presença, porque meus olhos, está fixo, sobre todos, os moradores da terra, eu vejo todas as coisas, estão patentes, aos meus olhos, não duvides, porque eu vou fazer, uma obra, se você se arrepender, e se humilhar, a mim, eu te exaltarei, como exaltei, o meu servo, profeta Daniel, na mastuca na maia, lembra, que o meu servo, o profeta Daniel, aplicou o coração em mim, a se humilhar, a procurar entender, a minha vontade, e a buscar a minha face, e eu ouvi, a sua oração, desde o primeiro dia, que ele abandonou, a sua vanglória, a sua soberba, assim também, e eu serei contigo, se você aplicar, o teu coração, para entender, a minha santíssima voluntad, teca la maçurianda la baia, e eu te darei, aquilo que eu já te prometi, você lembra, teca la maçur, se não se humilhares, vai ficar somente, esperando a promessa, e não vai receber, porque eu amo os humildes, e aqueles que se humilham para mim, eu exaltarei, teca la maçurianda la baia, não, 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 faça tal coisa, você não vai perecer, eu sei que você está pensando, antes de você falar, se humilha, abandona teu pecado, e eu te perdoarei, teca la maçurianda, Oh meu Deus do céu Oh meu Pai Oh que coisa linda Eu sei falar o meu coração Ao coração dos nossos milhões E milhões de irmãos e irmãs E ouvintes, oh Pai Que creio no dom Celestial Oh Deus ajuda teu povo Guardar a tua palavra Guardar as profecias A tua palavra manda Nós guardar as profecias do Senhor Porque a profecia de Deus Ela se cumpre E a profecia do homem Não se cumpre não Oh que Deus tremendo e poderoso Senhor, Senhor Oh meu Deus Eu não sei orar Oh Deus não sei pedir Oh Deus fala mesmo Com esta irmã Com este irmão Com este ouvinte, oh Pai Oh Senhor é Deus Que quer usar o povo da igreja Deus e amor Como lavaredas de amor Como lavaredas de fogo Oh Pai O Senhor é o maior interessado E usar não só a minha fraca pessoa O Senhor é o maior interessado Não se usar meus filhos Minhas filhas Minha esposa Meus gerros Meus netos Minhas netas Enfim Usar minha querida família O Senhor é o maior interessado Também E usar Todos aqueles irmãos Irmã Que pertencem a igreja Pentecostal Deus e amor Para ir de casa Em casa Convidando o povo Para receber a bênção Oh Deus receber o milagre Na sede mundial O nas igrejas Pentecostal Deus e amor De todos os países E continentes Dela terra Faz o trabalho Do Senhor Meu irmão Em nome de Jesus Cristo Faz o trabalho Minha irmã De um bom samaritano E você irmã Que começou o trabalho E desistiu Olha É o diabo Que te deu esse desânimo Reage Reage agora E anima-te Para continuar o trabalho De um bom samaritano Irmã Irmão É o trabalho De um bom samaritano Que traz os enfermos Que traz os doentes Traz o depressivo Traz o desenganado Oh irmãos Vamos animar Animar o povo Que estão desanimados Oh Deus Que é animar Através do Espírito Santo Oh Deus Poderoso Manifesta o dom De línguas estranhas Na vida dos irmãos Quanto os irmãos O Senhor O Senhor tem batizado Com o Espírito Santo E com fogo E ele duvida Senhor Do dom da línguas estranha O Senhor tem dado A eles Meu Pai Que eles possam Despertar agora O Deus O Deus E passar Magnificar o Senhor Em mistérios Oh palavra Surianda Labai Oh que Deus Tremendo Fala Senhor Fala Fala Porque a língua Estranha Não é um sinal Para mim Para nós os crente Mas um sinal Para o descrente Para saber Que Deus fala Em mistério Conforme o idioma Dos céus Que o homem Não entende Que o homem natural Parece loucura Para ele Mas para nós Que conhecemos A Tua palavra Conhecemos O Teu poder E o poder celestial E a virtude De Deus Em nosso coração Em nossa vida Oh Pai Oh palavra Surianda Osterianda Lai Abençoas Poderosas Oração Que fazemos Oh Pai É da meia noite Até sete horas Da manhã Aqui pela cadeia Paulista E algumas emissoras De outros estados Do Brasil Também em outros Países do mundo Senhor Também as emissoras Se unem Desde a zero hora Até sete Da manhã Oh Deus Poderoso Na oração Muito poderosa Do ministério Orai Sem cessar Do ministério Do jejum Usa Teus servos Tuas servas Oh Deus Que usarem Estes microfones Que o Teu Espírito Santo Se apodere deles Meu Pai Para orar Com toda fé Usados Poderosamente Fazendo oração Vidas Pelo Espírito de Deus Pelo Espírito de Deus Pelo Espírito de Verdade Oh Deus Poderoso Nós nos controlamos Oh Pai Quando o Teu Espírito Santo Se apodera Nossa vida Nós rimos E choramos De alegria Nós magnificamos Ao Senhor Em mistérios Em mistérios Celestiais Oh Deus Todo Poderoso Estamos Muito contentos Pela grande obra Pela grande salvação Das almas Fala agora Senhor Com nossos milhões E milhões de ouvintes Oh Pai Que ainda não Te aceitaram Como o único salvador Personal Pessoal Da Sua alma Que eles possam Aceitar agora E sentir esta maravilha Eu também não era crente Oh Pai Senhor Lembra Meu Deus Que eu era católico Eu era congregado Mariano Meu Pai Eu tinha vícios Eu era do mundo Meu Pai Oh meu Pai Eu só vivia Para as coisas Enganosa desta vida Mas oh Senhor Na Sua infinita misericórdia Ainda na minha juventude Oriandala Suriandala Baia O Senhor me chamou E eu escutei A Tua voz E aqui estou Meu Pai Já quarenta e tantos anos Clamando Oh Senhor Orando Oh Senhor Sinto o gozo Do Espírito Santo Com a convicção E certeza Absoluta Do perdão Dos meus pecados E da salvação Da minha alma Senhor Quando outros Meu Pai É o Deus Poderoso Também que são católicos Como eu era Mas ainda não Desfrutam Desta bênção Tão grande Que eu desfruto Que eu desfruto Porque sou um crente Sou um crente Um crente Em Jesus Cristo Salvador Divino Meu Pai Fala aos corações Que o povo Já está orando agora Pela salvação Da sua casa Pela salvação Da sua família Pela salvação Dos seus parentes Pela salvação Dos seus amigos Pela salvação Também dos seus inimigos Ó grande Deus E Pai Dá-nos este amor Para continuar amando Até mesmo Nossos inimigos Senhor Até mesmo Fazendo bem Aqueles que nos fazem mal E desta maneira Nós estamos juntando Brasas de fogo Em suas cabeças Nós diz a sua palavra Senhor Orianda Lacanda Labastei Faz a obra Senhor Agora Se o Senhor Não trabalhar No coração Desses irmãos Católicos Dessas irmãs Católicas Não vai adiantar Eu pedir Para eles orarem Comigo Eles vão endurecer O coração E não vão orar Mas se o Senhor Falar com eles Agora Ó Deus Para eles se humilharem Perante a tua face Senhor Eles vão orar comigo Aceitando a Jesus Cristo Como o único Salvador pessoal Para serem perdonados Ora Para serem perdoados E salvos E salva Remidos com teu sangue Faz a tua obra Senhor Na vida Esta pessoa Que está com tanto problema Fala para ele agora Senhor Se ele aceitar O Senhor O Senhor Vai atuar Na vida dele Resolvendo o problema E vai abater Os seus inimigos Por terra Ó Deus Poderoso O Senhor É com aqueles Que se humilham O Senhor É com aqueles Que aceitam A Jesus Cristo Como o único Salvador pessoal E o Senhor É contra aqueles Que rejeitam Aceitar a Jesus Cristo Ó Pai Por isso Meu Pai A tua palavra Nos diz Quando ouvir a voz Do Espírito Santo Não endurecei Os vossos corações Ó Deus poderoso Quantos tem endurecido O seu coração A sua serviço Para não se humilhar A ti ó Pai Preferindo o mundo Preferindo o pecado Preferindo o inferno Preferindo a destruição Do seu corpo Da sua alma Do seu espírito Do que ser um crente Em Jesus Veja meu Pai Que situação chegou Este homem É por obra de Satanás Endurecendo esta vida Para continuar Nos vícios Nos jogos Nas coisas pecaminosas Mas ó Deus Ó Senhor Que me libertou Já quarenta e tantos anos Atrás Liberta essas pessoas Agora Fala com eles Como o Senhor Falou comigo Através daquele Pregador humilde Que fez o apelo E eu ouvi a tua voz E aceitei a Jesus E hoje Graças a Deus Posso gritar bem alto Mas graças a Deus Que nos dá vitória Porque aceitei A Jesus Cristo Nosso querido E amado Salvador Ó Deus Confirma O nosso pequeno jejum A nossa oração A favor Da salvação Das almas Que vão orar Comigo agora Aceitando A Jesus Cristo Como o único Salvador Peral Pequeno Como o único Salvador pessoal Amém Amém Venha Não pare pra pensar A sua indecisão Pode lhe prejudicar Venha Você compreenderá Foi a decisão correta Que a salvação Que a salvação Que a salvação Lhe valerá Glória a Deus Queridos irmãos E amadas irmãs Em nome de Jesus Cristo Ajude os nossos ouvintes Em oração Para o Espírito Santo Iluminar eles agora Convencendo-os Que eles têm que aceitar A Jesus Cristo Como o único Salvador pessoal Ajuda irmãs Amados Irmãos queridos Nesta importante oração Que Deus vai salvar As almas Para o seu reino De glória Agora Jesus durante Esta oração toda Ele fez uma grande Obra nos corações Nas vidas Eu tenho certeza Que até os irmãos As irmãs Estão sentindo Esta grande obra De Deus Então vão orando Irmãos e irmãs Que agora chegou a hora Mais importante É deste horário Queridos irmãos católicos Amadas irmãs católicas Livres pensadores Todo mundo que não é crente Olha bem Eu também não era crente Eu não gostava dos crentes Eu detestava os crentes Achando que não era um povo de Deus Eu chamava os crentes É de cabrito De bodes Mas Deus não levou em conta O tempo da minha ignorância Como diz a palavra do Senhor Não importa o que você falou O que você fez O que você disse Até o dia de hoje Porque Deus não leva em conta O tempo da tua Da minha E da nossa ignorância Mas agora Se anuncia A todos Milhões e milhões De ouvintes Em qualquer lugar Do Brasil E do mundo Que aceitem a Jesus Como o único salvador personal Ore com o missioneiro Toda a gente Que não é crente em Jesus E aqueles irmãos Que estão desviados Descarrilhados Apartados do Senhor também Ore 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 em nome de Jesus Porque não ora comigo Ore agora Ore em nome de Jesus Diga o meu Jesus De todo o meu coração Eu peço perdão Dos meus muitos pecados Senhor Pela primeira vez Senhor Reconheço Que sou muito pecador Porque teu Espírito Santo Afalado ao meu coração Que eu sou miserável Pecador Diante de ti Eu perdoo agora Senhor Somente o Senhor Pode me perdoar Somente o Senhor Jesus Cristo Que morreu na cruz por mim É que pode me salvar E eu tenho esta fé Senhor Que o Senhor levou sobre si Lá no alto do Golgata Na cruz do Calvário Caíram todos os meus pecados Sobre o Senhor O Senhor levou todas as minhas Enfermidades O Senhor levou todos os meus problemas As minhas lutas Lá no alto do Golgata Pendurado na cruz do Calvário Então meu Pai Tudo isto Faz-me acreditar Que não precisa mais Eu levar este fardo Do meu pecado Não precisa mais eu levar Este fardo Tão pesado É do pecado Dos vícios E das enfermidades E dos problemas E de todos os males Por isto Senhor Eu te aceito agora Como o único Salvador Personal De la minha alma Eu me entrego ao Senhor De corpo Alma E espírito Sim Senhor Jesus Agora eu descobri Que o Senhor É o único Salvador Personal De la minha alma Agora sim Padre Santo Eu descobri Que o Senhor é O único Salvador Personal De la minha alma Senhor Escribe a hora Escreve agora A mi nombre O meu nome Lá nos cielos No libro de la vida Para o grande dia Da vida Eterna Ah Senhor A partir de agora mesmo Eu passo a ser Um cretiente Eu passo a ser Um cretiente Em Jesus Cristo E um crente Da Santa Iglesia Pentecostal Deus És amor Amém E amém Que lindo É maravilha Oh hermanos Irmã de outros países De la terra E ustedes também Que estão Que oraram comigo No Brasil Em outros países Onde fala português Todo mundo agora Estão perdoados Por Deus Perdoados Pelo nosso Jesus Lavados E branqueados No sangue Divino de Jesus O sangue de Cristo Já limpiou A todos Todos vocês Milhões E milhão De ouvintes Que oraram Com o misioneiro Cambiando a vida Para um cretiente Em Jesus Cristo E um cretiente De la Santa Iglesia Pentecostal Deuses amor Amable audiência Marca a data De hoje Marca este dia De hoje A data O mês E a hora Que você aceitou A Jesus Para você notar La grande Diferencia Sim A grande Diferença Que Jesus O Pai O Filho Espírito Santo Vai causar Na tua vida A partir De agora Que Deus Abençoe Todo mundo Que tinha vícios Já estão Libertos Por Deus Quem fumava Rasgue Sua carteira De cigarro Quem tomava Bebida alcoólica Joga fora As bebidas Alcoólicas Aqueles também Que usavam Droga Destruem Em nome de Jesus Aqueles que Fumavam Rasgue o cigarro Não importa o tipo De vício Destrua tudo 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 Agora Que Jesus Já te libertou Que Deus Abençoe Por esta fé pura Um minuto de oração Recebendo Abençoe Por esta fé pura